Oi, eu sou a Maitê, eu sou odonto-pediatra e eu vim falar sobre um assunto bem importante, que é a saúde bucal do seu filho. Principalmente se faz bastante tempo que ele não vai no dentista. Existem alguns problemas bucais, geralmente causados pela cari dentária, que trazem consequências bem desagradáveis, como dor, perda de dente, problema para se alimentar, problema para falar, problema para dormir, mas que além disso, quando não tratados de maneira correta, podem se tornar infecções até mais sérias, que podem se espalhar para outros lugares do corpo, exigindo algumas vezes que a criança seja internada em um hospital para fazer o atendimento correto. Como maneira de evitar isso, é muito importante que a gente tenha um acompanhamento regular, periódico no dentista, para receber orientação, para receber informações sobre como fazer o cuidado diário, da escovação, da alimentação. E nós aqui na Tizinha Odontologia estamos prontos para receber vocês. A gente tem uma proximidade de endereço bem grande com a clínica neurovital, que permite inclusive que o seu filho seja acompanhado no atendimento por algum terapeuta que já acompanha ele de outros atendimentos, que ele já confia, que ele já conhece, que vai nos trazer informações sobre como o seu filho é, como ele gosta de ser chamado, como ele gosta de ser atendido. Além disso, a gente tem a possibilidade de realizar exames aqui, nós temos os equipamentos para isso, e se precisar de algum tratamento maior, a gente também tem a possibilidade de trabalhar com tratamento com sedação. Então, a gente está aqui esperando vocês, tudo isso para trazer mais facilidade, mais conforto, mais bem-estar para você e para a sua família. E aí